Benzema fez sua seleção de todos os tempos sem Messi e sem Cristiano Ronaldo. Embora ele tenha jogado no mesmo tempo que esses dois, inclusive jogando com Cristiano Ronaldo, muitas pessoas acham que ele é obrigado a colocar esses dois na lista dele. Mas a lista dele teve uma coerência e talvez se zoe porque ele se colocou na lista. No gol, Daniel Alves na lateral direita, Pepe e Sérgio Ramos. Marcelo na lateral esquerda. Nos volantes, Maquilele e Pogba. Ronaldinho Gaúcho no meio, juntamente, diz Zidane. E o ataque, ele e Ronaldo Fenômeno. Se fosse pra colocar um centroavante, eu colocaria ou o Soares ou o Levan Alves no lugar do Benzema. Outro ponto é se eu observar também que ele colocou o Daniel Alves na lateral. Será que a Globo vai cancelar ele também? Igual fez com o lateral direto ou esquerdo da seleção que elogiou o Daniel Alves? Será que vai ter isso? E ele colocando o Pogba de volante na seleção de todos os tempos dele. É um absurdo. Quando eu falei isso aqui, me zoaram. Então eu quero que você comente o que você achou da seleção dele. Dá uma moral curtindo o vídeo. Seguindo a gente aqui, vídeos de futebol todos os dias. Valeu!